Opa, eu sou o Hurtig e hoje eu vou te ensinar a voar no Minecraft. Imagina só você conseguir voar no Minecraft sem utilizar mods ou qualquer tipo de criativo. Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botãozinho vermelho que tem logo aí embaixo. Também já vai deixando o like aqui nesse vídeo porque é uma coisa muito nova aí pra vocês. Bom, muitos de nós conhecemos o meio tradicional de estar voando no Minecraft Survival que seria utilizando a Elytra. E junto com a Elytra, com um pouco de foguete, a gente consegue fazer esse efeito. E juntando esses dois, a Elytra e os foguetinhos, você consegue voar livremente pra qualquer lugar do Minecraft. Mas imagina só você conseguir voar no Minecraft de maneira muito, mas muito simples, utilizando uma máquina. Sim, uma máquina, só que imagina só você conseguir voar sem a Elytra. Porque pra muitos a Elytra é um feito muito difícil porque além disso você tem que tá matando o dragão. E você também tem que tá explorando de maneira manual lá o The End. Pra você tá conseguindo ver as avenas, matar os Shulkers. Então, querendo ou não, pra muitos isso é muito difícil. Então, essa máquina eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês aí no começo do seu Survival a tá se locomovendo. Então vem com o Tio Tio Hurt que eu vou te mostrar o passo a passo de como você fazer essa máquina que vai te fazer voar no Minecraft. Bom, pra isso você vai precisar de blocos muito simples. Como por exemplo, dois pistões grudentos. Também vai precisar de dois blocos de slime, dois observadores e também duas lajes. Pode ser de pinheiro, pode ser ali da madeira da selva, pode ser de qualquer cor. Porque essa daqui vai ser a base da nossa máquina. E eu sugiro a vocês que peguem um pouco de pedregulho ou pode ser terra ou qualquer bloco pra você tá subindo uma pilha gigante. Pois essa máquina vai ver você voar. Então tem que ser em um lugar muito alto. Uma dica que eu dou, escolha um lugar legal. Você quer ir pra qual direção? Você quer ir pra frente? Você quer ir pra trás? Você quer ir pra esquerda? Pra direita? Você que escolhe, meu amiguinho. Então vai lá, suba uma torre aí de quantas alturas você quiser. De preferência que seja bastante alto. Depois que você subir uma torre, seria ideal você estar estabelecendo uma base. Pode ser de quantos blocos você quiser. Essa base que você tá fazendo aqui é apenas pra você conseguir trabalhar aí no seu survival. Pra você conseguir construir a máquina sem problema nenhum. Bom, beleza. Depois que você estabeleceu a base aqui, é muito importante que pelo menos você quebre o meio dela. removendo todos os blocos de ponta a ponta. O jeito que eu tô fazendo aqui. E deixando essa fileira pra você estar ativando aí a sua máquina. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Você coloca um, dois blocos e vai colocar um observador virado pra cá. Ou seja, virado pra lá. Depois já pode remover esta partezinha aqui. Bom, depois disso eu quero que vocês puxem um, dois, três, quatro blocos. E quebre esses bloquinhos aqui no meio pra você colocar outro observador virado pra cá. Depois disso, é bem simples. Você vai utilizar um pistão grudento virado pro observador. Desse jeito que eu tô fazendo. E colocar um bloquinho de slime aqui. Depois disso, utilize outro bloco aqui pra você usar de apoio. E virado pro lado de cá, você coloca o pistão. Dessa maneira aqui que eu fiz. Você já pode destruir esse bloco aqui que ele vai atrapalhar a gente. Depois disso, nada mais nada menos. Você coloca o outro bloquinho de slime. Tá vendo galera, como é bem simples. Bom, eu tinha falado pra vocês que a gente vai precisar de duas slabs. Mas pode ser quantas você quiser. Se você quiser colocar a ponta daqui até aquela montanha, você consegue meu amigo. Porém, eu vou utilizar quatro. Porque eu acho que a base fica um pouquinho melhor pra gente conseguir. E não tem perigo de dar bug. Porque se fosse até dois blocos, a gente ficaria aqui. E eu acho que tem chance de parar a máquina. Bom galera, a nossa máquina está feita. Sim, é basicamente isso daqui. O que a gente vai precisar agora seria colocar um pedregulho aqui nessa máquina. E a gente tem que ser rápido, mano. Então, ou seja, já prepara a sua picareta pra você colocar o bloco e já sair correndo aqui pra essa base. Bom, agora você tem que ser bem rápido, galera. Você vai colocar o bloco aqui e você vai ver que já ativou. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E olha isso aqui, mano. Que da hora, véi. E com isso daqui, galera, você vai conseguir voar pra qualquer lugar do seu mapa. É sério mesmo, véi. Olha isso, a gente vai até passar debaixo da montanha aqui, mano. Que da hora, véi. Lembrando que você pode usar o shift, você pode andar até um pouquinho aqui. Por isso que eu coloquei mais slabs pra você não bugar aqui só em um bloco. E isso daqui pode ser de qualquer tamanho, tá, galera? Você pode usar qualquer bloco aqui pra essa base. Ou seja, imagina você tá usando essa máquina e decorando ela de uma maneira que ela parece um avião. Imagina nisso. São várias possibilidades e você pode andar de qualquer lugar. E bom, se você não gostou muito do estilo dessa máquina, eu vou te ensinar a fazer outra máquina aqui no Minecraft. Sim, mano. Duas máquinas pra você tá voando aí no seu survival. Bom, utilizando nada mais nada menos que ali quatro blocos de slime, um pistão grudento, dois observadores, um pistão sem ter nada, só um pistão normal e uma pedra de pedregulho. No mesmo esquema aqui, galera, sobe uma parte alta, coloca ali os pedregulhos pra você não cair. E vamos montar essa máquina, tá, galera? Ela tem que ser um pouquinho alto da base pra ela não estar bugando. E a gente vai colocar dois slimes assim, desse jeitinho aqui. Pode quebrar esse pedregulho só de apoio. E você vai colocar um observador virado aqui pra parte da frente, tá, galera? Depois disso, você vai colocar aqui um pistão grudento. E agora você já parte pro outro lado. Utilizando o pedregulho como bloco de apoio, você coloca dois blocos de slime e faz a mesma coisa aqui. Colocando o observador virado pra cá e agora o pistão sem ter nada, o pistão normalzinho. E agora a gente tem finalmente outra máquina. E lembrando, galera, que essa daqui é uma máquina bem mais simples do que a outra. Porém, essa daqui não tem um bloco de apoio. Ou seja, você vai ter que ficar aqui em cima mesmo. E pra ativar ela, galera, você tem que colocar qualquer bloco aqui nesse observador. Ou seja, mano, a máquina já tá funcionando, viu? Amigo, olha isso, hein? E o ideal seria você tá sempre andando nessa máquina. Por isso que aquela é bem mais funcional do que a outra. Porque se você ficar parado nela, olha o que vai acontecer com você. Mas me fala aí, você gostou dessas máquinas que eu mostrei pra você, mano? Se gostou, já deixa o like aqui nesse vídeo pra me apoiar. E também pode tá me fortalecendo. Se inscreve aqui no canal porque me ajuda muito. Eu sempre tô trazendo esses vídeos aqui de curiosidade. Sempre de máquina. Sempre de 5 hacks de alguma construção ou decoração. Então eu espero muito o apoio de vocês aqui nesse vídeo. Mas é isso, galera. Vai deixar o seu feedback. Valeu e fui!